Estou bem aqui, estou bem aqui, sala de controle, sala de controle, controle de comando. Vai lá, Balazars. Já fui, já fui. Já achei o boneco, o maliciante. Estou mirando os meninos. Achei uma bomba, vou jogar um... Estou me vendo, estou me vendo, estou me vendo em algum lugar. Rebondo carregadores. Tem um cabo aqui. Aqui, correu. Filha da puta, é isso aí, é para se arrombar. Opa. Boa, matei. Tem alguém aqui. Pega a bomba, pega a bomba, pega a bomba, pega a bomba. Sai, Zars, sai, Zars. Eu estou com medo, eu estou com medo, estou carregando. Calma, segura, time, 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 time. Muta, mata, mata, mata. Quem é o técnico da bomba. Marca a bomba, você está com medo, velho. Quem é que está com medo? Calma, calma. Marca o maturity, marca a bomba. Marca a bomba, marca a bomba. Ele vai matar o cara. Caramba. Calma aí, calma aí. Nossa, calma aí. Ele está entrando com o vítio. Volta, recua, recua. Espera aí que eu não ouvi nada, time. Calma. Deixa explodir. Deixa explodir.